Olá pessoal, bom dia! Com muito prazer que nós estamos aqui Muito prazer, muita alegria, muita felicidade, satisfação Nós estamos aqui para apresentar mais uma ferramenta importantíssima para você, produtor rural Uma aula sobre adubação nitrogenada Isso é informação riquíssima para você, produtor rural Isso é informação que vai fazer você ganhar dinheiro Preste bastante atenção nessa aula Aqui nessa aula tem informações ricas, importantes que podem mudar a sua vida Aqui nessa aula tem um conteúdo importantíssimo Que pode realizar o seu sonho de ter uma fazenda produtiva Então você é meu convidado, muito obrigado por estar assistindo essa aula Muito obrigado pela confiança Muito obrigado pelos inúmeros produtores que mandam várias mensagens para mim Muito obrigado, é para vocês que esse canal existe O nosso objetivo, a nossa missão é fazer com que o produtor seja próspero, bem sucedido na sua atividade Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista E esse é o canal Portal da Pecuária Que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação Então preste atenção nesse conteúdo, valorize esse conteúdo Foi feito para você ganhar dinheiro, foi feito para você realizar seu sonho de ter uma fazenda lucrativa Foi feito para você realizar o seu sonho de ter uma fazenda bem sucedida De aumentar a sua taxa de lotação, de ganhar dinheiro com pecuária Vamos lá Pessoal, a deficiência de nitrogênio, que é o tema da nossa aula de hoje Ela é apontada como a principal causa para a redução na produtividade E a principal causa da degradação das pastagens Isso é muito sério A deficiência do nitrogênio é apontada como a principal causa para a redução da produtividade das pastagens E a principal causa da degradação das pastagens Olha a importância dessa aula para você, produtor rural O nitrogênio é um nutriente capaz de modular a produção de forragem Seria o acelerador do carro É aquele que você vai acelerar e vai aumentar a sua produção Então o nitrogênio é capaz de aumentar a produção de forragem Se aumenta a produção de forragem A adubação nitrogenada tem que ser acompanhada do aumento da taxa de lotação Não vai adiantar nada você fazer uma adubação nitrogenada Se você não tem dinheiro para comprar animal para aumentar a sua taxa de lotação Não vai resolver o problema Só adubar com nitrogênio e não ter dinheiro para colocar mais boi por hectare Não vai resolver Então antes de fazer uma adubação nitrogenada Pense bem Porque quando você fizer uma adubação nitrogenada Vai aumentar a sua taxa de lotação Você precisa ter dinheiro para investir para comprar animal Para comer esse pasto produzido Porque se você adubar 100kg de N por hectare 200kg de N por hectare Não tiver boi para comer Você jogou dinheiro fora Isso que eu falo As tecnologias existem E tem que ser aplicadas de forma correta Não adianta você pegar 100kg de N por hectare E jogar de qualquer jeito Não vai resolver Tem que ter informação Tem que ter planejamento Tem que aplicar na hora certa De forma correta E é isso que você vai aprender aqui É isso que você vai aprender aqui Para você ter lucro na sua fazenda Ser próspero e bem sucedido Que é isso que eu quero para você Olha lá O nitrogênio pessoal A principal fonte de nitrogênio Para o sistema solo planta É o ar atmosférico O ar atmosférico tem em torno de 70% de nitrogênio Só que essa forma aí O nitrogênio no ar atmosférico Ele não está disponível para as plantas Então ele precisa sofrer um processo de fixação no solo Quem é que faz o processo de fixação no solo? As bactérias Então as bactérias Elas conseguem fixar o nitrogênio Do ar atmosférico no solo Então Através da fixação simbiótica Ou não simbiótica As bactérias conseguem fixar o nitrogênio no solo O que é uma fixação não simbiótica? São as bactérias que não estão associadas com nenhuma planta Então elas conseguem pegar esse nitrogênio do solo E transformar esse nitrogênio Fixar esse nitrogênio no solo E vai transformar esse nitrogênio em amônia As bactérias simbióticas São aquelas bactérias que conseguem pegar o nitrogênio atmosférico Essas bactérias estão associadas aqui a raízes de leguminosas São as bactérias do gênero risóbium Elas conseguem fixar o nitrogênio atmosférico Também no solo Só que aí já tem uma relação simbiótica Ela já está associada com a leguminosa Por isso que quando você tem um pasto Uma associação gramínea com leguminosa É interessante que as leguminosas Elas conseguem fazer Essa simbiose Com as bactérias de gênero risóbium E essas bactérias Elas conseguem fixar o nitrogênio no solo Através dessa simbiose Olha aqui Aqui mostrando o ciclo do nitrogênio Como é que o nitrogênio chega no solo Como é que o nitrogênio é incorporado no solo Através da fixação atmosférica Olha lá O nitrogênio é fixado pelas bactérias simbióticas e não simbióticas Fixação biológica por leguminosas Fixação biológica por leguminosas Foi o que eu falei As leguminosas conseguem associar as bactérias As bactérias associam com as leguminosas Uma relação de simbiose E as bactérias conseguem fixar o nitrogênio no solo Então leguminosa no pasto é bom Porque ela vai se associar com a bactéria A bactéria fica na A loja na raiz dela E essa bactéria consegue fixar o nitrogênio no solo E esse nitrogênio se torna disponível para a planta Então o nitrogênio chega no solo como? Através da deposição no solo Da fixação pelas bactérias Seja elas simbióticas ou não simbióticas Através do esterco animal Por exemplo Quando um bovino ele defeca e urina no pasto Ele está fornecendo nitrogênio Então através do esterco animal, da urina, dos fertilizantes orgânicos Quando você faz uma adubação orgânica Com esterco de curral curtido, com cama de frango Você está fazendo adubação nitrogenada também E através do resíduo de plantas Então a folha vai morrendo Ela vai se decompor e vai liberar esse nitrogênio para o solo também Então a forma do nitrogênio chegar no solo É através da matéria orgânica, do esterco animal Dos dejetos, fezes de bovinos, urina E fixação do atmosférico pelas bactérias Essas bactérias transformam o nitrogênio atmosférico Em amônia Em amônio Essa amônia vai ser absorvida pelas plantas Depois ele pode se encontrar também na forma de nitrato Que também será absorvido pelas plantas E depois ocorre E como é que o nitrogênio sai do solo? Através da volatilização Que a maior perda de adubação nitrogenada É por volatilização O nitrogênio é muito volátil Por isso que na adubação nitrogenada tem que saber quando adubar Existem práticas na adubação para você minimizar as perdas Porque não vai resolver nada pessoal Você pegar e começar a adubar sem critério Você pegou 100kg de heno e jogou O solo está seco A temperatura está altíssima Não tem previsão de chuva Você vai perder boa parte desse nitrogênio que você botou aí Por volatilização Então você jogou 100kg de heno esperando colocar 3 oa por hectare Só que você não teve resultado Você vai falar Não, adubação não presta Adubar não presta Esse cara está falando besteira Por que você fez de forma errada? Eu vou te ensinar a fazer da forma certa Para você minimizar as perdas por volatilização Ah, eu vou adubar aqui de qualquer jeito Não Tem a época certa para adubar Tem a hora certa para adubar Tem que parcelar a adubação Porque ocorrem muitas perdas por volatilização Existe um adubo Existe uma fonte de nitrogênio que perde menos Existe a fonte de nitrogênio que perde mais A época que você aduba A sua condição climática Tudo isso vai interferir nas perdas por volatilização Qual outra forma aqui Retirado pela colheita Quem que colhe o capim? O boi Então você aduba com nitrogênio A planta vai absorver o nitrogênio do solo Depois o boi vai lá e arranca o nitrogênio Ele come a planta e leva o nitrogênio embora Vai ser abatido, leva na carne Então pessoal Não tem milagre Você quer produzir Você quer sair das suas 0,5 oa por hectare Para 3 oa por hectare Tem que botar o nitrogênio Porque o boi Quando ele come o capim Ele está tirando o nitrogênio do solo O boi quando ele come o capim Ele está retirando o nitrogênio Que estava no solo Que a planta absorveu Não tem milagre Não adianta Eu quero ter 5 oa por hectare Mas não quero adubar Não adianta Você tem que adubar Nem que seja um pouquinho Para ver o que o seu solo está precisando Existem espécies forrageiras Que precisam de menos adubação Existem espécies forrageiras Que precisam de mais adubação Mas todas elas precisam de algum nível de fertilidade no solo Para produzir Outra forma de perda Escoamento e erosão Outra forma de perda É a lixiviação Que também ocorre E a desnitrificação Que é quando esse nitrogênio Ele volta de novo Para o atmosférico Então esse gráfico Essa figura é importante Para mostrar Que existem perdas também Quando você faz adubação Você tem que minimizar Essas perdas Principalmente por volatilização Olha lá Como é que o nitrogênio Se torna disponível Para a planta no solo Porque o nitrogênio está no ar Como é que ele se torna disponível Para a planta no solo Olha lá O nitrogênio se torna disponível Quando ele é carregado Pelas chuvas Então as chuvas Conseguem fixar nitrogênio No solo também De 1 até 50 kg De ano por hectare ano Olha lá Eu já falei isso aqui Da fixação do nitrogênio Do ar Por micro-organismo do solo Então existem micro-organismos Que conseguem fixar O nitrogênio do ar No solo Olha lá Foi o que eu falei aqui A fixação simbiótica É o processo que ocorre Com bactérias risóbium Do gênero risóbium E raiz de leguminosa Elas se associam A esses nódulos São as bactérias Associadas com as raízes De leguminosas E essas bactérias Conseguem fixar O nitrogênio no solo De 40 até 600 kg Por hectare ano Então as bactérias Em associação Com leguminosas Conseguem fixar Esse nitrogênio no solo Por isso que Quando você faz Um consórcio De gramínea Com leguminosa Você está fazendo A adubação nitrogenada Também Porque as bactérias Conseguem fixar Esse nitrogênio no solo Outra forma Através da mineralização Da matéria orgânica Do solo Um solo rico em matéria orgânica Vai liberar mais nitrogênio O nitrogênio Ele vai sendo liberado Pela matéria orgânica Vai ocorrer na mineralização Da matéria orgânica E vai liberando Esse nitrogênio Por isso que é importante Pessoal Você não queimar Seu pasto Você vai estar queimando A matéria orgânica Do solo Vai estar queimando Aquela matéria orgânica Então é bom Você deixar Um solo Rico em matéria orgânica Porque aí Essa matéria orgânica Vai liberando Esse nitrogênio De forma De forma Sempre paulatina Por isso que é importante Você fazer Você ter um solo Rico em matéria orgânica A matéria orgânica É fundamental Ela aumenta A CTC do solo Ela vai liberando Esse nitrogênio De forma paulatina Então o nitrogênio Se torna disponível Para a planta Através do processo De mineralização Da matéria orgânica Também Isso é importante Um solo rico em matéria orgânica Olha lá Como é que o nitrogênio Se encontra no solo Pessoal Ele está sobre a forma Ammoniacal Ou forma nítrica Ammoniacal e nítrica É assim que a planta Consegue absorver Aqui mostrando Mais uma vez O ciclo O ciclo do nitrogênio Para você entender Olha lá O nitrogênio Está no ar atmosférico Ele é fixado No solo Pelas chuvas Pelas descargas elétricas Ele é fixado Ele volta para o solo Através dos dejetos Dos animais Urina e fezes E através da morte De plantas Uma folha Que cai no chão Se decompõe E é fixado Pelas bactérias Também Pelas bactérias Fixadoras Então esse nitrogênio Atmosférico É fixado Na forma de amônia A planta absorve Essa amônia Vai fazer Sua síntese proteica Produzir folhas Depois tem As bactérias Nitrificantes Que transformam Essa amônia Em nitrito Nitrato Depois As bactérias Desnitrificantes Que transformam Esse nitrogênio De novo Volta de novo Para o atmosférico Então esse é o ciclo Do nitrogênio Olha lá O nitrogênio atmosférico As bactérias Fixadoras de nitrogênio Em associação Com raiz de leguminosos Ou não Convertem esse nitrogênio Atmosférico Em amônia As bactérias Nitrificantes Convertem a amônia Em nitritos E nitratos E depois Outras bactérias Elas convertem De novo Esse nitrogênio No solo Em nitrogênio Atmosférico É importante entender Esse ciclo Por que? Porque a principal Perda do nitrogênio É por volatilização Então você precisa entender Como é que funciona Esse processo Aí Ok? Então vamos lá Nitrogênio na planta Moçada O que o nitrogênio faz na planta Muito importante Olha lá 90% do nitrogênio Total da planta Encontra-se em forma orgânica Como enzimas Material estrutural E hormônio Tá? Então O nitrogênio Ele vai fazer A síntese de proteína Da planta Ele vai aumentar A produção de folhas De perfilhos Vai ter perfilhos Quando você faz Uma adubação nitrogenada Você vai ter perfilhos Mais pesados Um maior número de folhas Tá? Porque ele participa Dessa parte toda aqui Ok? Olha lá O nitrogênio Faz parte da molécula De clorofila E O seu nível Adequado Produz uma cor verde Escura nas folhas Devido A alta concentração De clorofila Quando você faz A adubação nitrogenada Você vê aquela folha Verde escura Por que? Porque o nitrogênio Faz parte da molécula De clorofila Fazendo a adubação nitrogenada A folha fica mais escura Então você vê Uma folha mais verde escura Isso é Um sinal Que seu solo É um sinal Que a adubação nitrogenada Fez efeito Quando você faz Aquela adubação nitrogenada Você vê aquela folha Verde escura Aquele capim Com maior produção Isso porque o nitrogênio Faz parte da molécula De clorofila Que é o pigmento Que é o pigmento Responsável pela cor verde Das plantas Por isso que o sintoma Também de deficiência De nitrogênio Primeiro ele ocorre Em folhas mais velhas Porque o nitrogênio Se mobiliza Para os órgãos E folhas mais novas E o sintoma É o que? Folha amarelada Deficiência de nitrogênio Na planta Dá uma deficiência De folha amarelada Deficiência de nitrogênio As folhas ficam amareladas Então as plantas Se você tem um solo Deficiente de nitrogênio A planta vai apresentar Raquítica De forma angulosa Com pouco perfilhamento Pouca produção Com baixo conteúdo De proteína na semente Nas folhas Se você tem menos proteína Na semente na folha Você vai ter menos Você vai ter menor ganho De peso pelo animal Uma maior susceptibilidade Ao estresse Provocado por doenças A planta fica mais Susceptível A doenças Pragas E condições climáticas Secas Veraníquos A planta está fraca A planta está fraca Você não está dando comida Para ela A planta está fraca Debilitada É como um doente O cara não come direito O cara fica O cara não tem força Para fazer nada A planta sem adubação Ela fica fraca Então pessoal O nitrogênio É o modulador Da produção de forragem O que é isso? Ele vai aumentar A produção de forragem Eu quero aumentar A produção de forragem Eu vou adubar Com nitrogênio Eu quero aumentar De um oapro hectare Para dois oapro hectare Para três oapro hectare Para quatro oapro hectare Eu vou adubar Com nitrogênio Só que para adubar Com nitrogênio Eu tenho que ter feito Uma calagem Primeiro Uma adubação Fosfatada A adubação potássica Depois da adubação nitrogenada Para poder acelerar Porque se não tiver Se eu fizer uma adubação nitrogenada Num solo ácido A eficiência vai ser muito baixa Se eu fizer uma adubação nitrogenada E não tiver fósforo e potássio Para a planta crescer A resposta vai ser muito baixa Não vai resolver nada Então a adubação nitrogenada É o último estágio Você fez a calagem Fez adubação fosfatada Potássica Joga o nitrogênio Olha lá Plantas forrageiras Vão apresentar Uma alta resposta A adubação nitrogenada Respondendo de forma linear A níveis elevados De adubação Até 800 quidgene por hectare ano Professor Eu vou adubar Com 800 quidgene por hectare ano Não Só estou falando Que as plantas Respondem até níveis altos De adubação nitrogenada Você não vai adubar Com 800 quidgene por hectare ano Porque isso é antieconômico Tá Os níveis de resposta As melhores respostas A adubação Está entre 100 A 200 300 quidgene por hectare ano Tá Mais ou menos isso Entre 100 E 300 quidgene por hectare ano Você não precisa jogar 500 quidgene Ou 800 quidgene por hectare ano Porque isso é antieconômico Tá Só estou avisando Que a planta Ela responde linearmente Até 800 quilos Depois de 800 quilos Ela estabiliza Tá vendo Nem adianta jogar mais adubo Porque ela vai estabilizar Não vai responder mais Pessoal Como é que eu vou medir A eficiência Da adubação nitrogenada A adubação nitrogenada Ela pode ser medida Através do aumento Da produção de matéria seca E do aumento Do ganho de peso Se você quer aumentar A sua taxa de rotação Sair dos seus míseros Meio a 0,5 a 0,8 A por hectare ano Sair desse pasto Sair desse pasto degradado Você não vai conseguir produzir nada Nada Porque o seu solo O seu pasto Está degradado O seu solo Está com baixa fertilidade Porque você nunca fez Um análise de solo Para saber o que precisa E você consegue Que essas míseras Meia o A por hectare ano Você não sai disso Olha lá O seu pasto Está cheio de planta invasora E vai piorar Porque você não quer investir No seu pasto Porque você não quer ter sucesso Porque você fica Culpando o governo Fica culpando Várias pessoas Menos você Por que você não faz Uma adubação Não faz uma análise de solo Começa com Uma parte pequena Da sua fazenda Vamos ser próspero Vamos aplicar As tecnologias De forma certa Correta Sem loucura Olha só Você quer sair Do 0 A 05 De 05 A 08 O A por hectare ano Que é a média do Brasil Esses pastos degradados Cheios de invasora Você não consegue Engordar nada aqui Você quer sair Disso aqui Para isso aqui Do outro lado da cerca Já tem um pasto melhor Por que Do outro lado da cerca O vizinho Está conseguindo botar 2, 3 O A por hectare ano Por que E você coloca Só meio A por hectare ano Pensa Por que O que esse pasto tem O que esse pasto não tem Esse pasto Tem meio A por hectare ano Esse aqui tem 3 O A por hectare ano É 6 vezes mais Esse está produzindo 6 vezes mais Do que você Por que Porque ele está fazendo A coisa certa Ele está buscando Assistência técnica Ele está buscando As tecnologias Está implementando Não adianta Amigão Você pegar aqui Eu vou jogar 100 quilos Então está bom Eu achei sua aula Eu vou jogar 100 quilos De ano por hectare Nesse pasto aqui Não vai resolver Esse pasto Não tem estrutura Para ser adubado Esse pasto está rapado Ele precisa Primeiro Você fazer Uma análise De solo Ver o que Esse solo Está precisando Se ele precisar De uma calagem Superficial Você vai fazer Uma calagem Superficial Você vai vedar Esse pasto Para ele criar Estrutura de raiz De parte aérea Tá Depois você vai fazer Uma adubação Fosfatada Se necessário Depois uma adubação Potássica Se necessário Vai aumentar Sua taxa de rotação Dos seus Meio A por hectare Para 2 Suar por hectare Com essa calagem Superficial A adubação Fosfatada E potássica Ano que vem Você está mais organizado Faz de novo Análise de solo Vai adubar Na época das águas Né pessoal Na época das secas Não vai adubar Não vai resolver nada Né Então Na outra época das águas Você vai fazer Outra análise de solo Se planejar E aí sim Você pode colocar 50 kg de N por hectare Para começar a aumentar Mais a taxa de rotação Dependendo da sua Atividade Se é gado de cria Você vai trabalhar No máximo Com 2 voar por hectare Se é gado de recria Engorda Pode trabalhar com 7 8 10 voar por hectare Não tem problema Tá Mas tudo o que? Com planejamento Aonde eu quero chegar O que que eu quero Adubando o meu pasto O que que eu quero Quais são as metas Que eu tenho Para a minha fazenda Vamos começar a trabalhar Com meta Moçada Mediante você ter uma fazenda Se não tem meta Quantos arroz Eu quero produzir Por hectare E ano Qual minha taxa de rotação Por hectare E ano Vamos trabalhar com meta Vamos aprender a produzir Vamos aprender a ganhar dinheiro Tá certo? Olha lá O vizinho está com 2, 3 voar por hectare E ano Eu estou falando isso Porque eu quero que você prospere Que seja satisfeito Com a atividade pecuária Tá? Estou falando isso Para o seu bem Ok? Olha lá O vizinho está com 3 voar por hectare E ano Você está com Meio ar por hectare E ano Adubação nitrogenada Permite um aumento Da produção de matéria seca E um aumento Na taxa de lotação Outra coisa Você adubou com nitrogênio Você tem que ter dinheiro Para comprar gado Para comer O pasto produzido Olha lá Ah professor Tá bom Eu vou adubar Eu fiz tudinho O que o senhor falou Eu fiz análise de solo Fiz calagem Eu vi que estava precisando Fazer uma calagem superficial Vendei meu pasto Ele criou estrutura de raiz Estrutura de reserva O pasto está bom Eu fiz adubação fosfatada Eu fiz adubação potássica Agora esse ano Eu quero fazer adubação nitrogenada Eu quero produzir muito capim Mas eu não tenho dinheiro Para comprar gado Para comer o capim Então não adianta fazer Amigo Você vai estar Fogando dinheiro fora Também Você vai estar Rasgando dinheiro Também Você tem que ter O dinheiro Para colocar as 3 voar Por hectare Nesse pasto aqui Você tem que ter o dinheiro Para comprar o gado Tá? Olha lá São 100 hectares 3 voar por hectare São 300 voar Você tem que ter 300 animais De 450 quilos Para comer aqui Isso daria em torno De 600 bezerros Em recria Você tem que ter Uma área de 100 hectares 600 bezerros Em recria Entrando aí Com 180 200 quilos Que equivale a quase Meio ar Entendeu? Então o planejamento É isso Aí você tem que ter O dinheiro Para comprar A bezerrada Para comer esse capim E saber O que você vai fazer Depois Na época seca Qual vai ser Sua estratégia De suplementação Na seca Porque você botou Você botou 3 voar por hectare Nas águas Mas na seca Você não coloca Então você tem que ter Um pasto vedado Você tem que ter Um planejamento Entendeu? Não adianta Querer fazer as coisas Sem planejamento Ok? E assim Não é difícil Vamos organizar Que não é difícil Tá? Então olha só Uma das formas De você analisar A eficiência Da adubação nitrogenada É quantos quilos De matéria seca São produzidos Por cada quilo De N aplicado No solo Segundo esse autor Aqui A resposta varia Em torno de 5 Até 89 Quilos De matéria seca De 89 De matéria seca Produzida Por quilo De N aplicado Então pessoal É isso Quando você aplica O nitrogênio Vai produzir mais Matéria seca Com isso Vai aumentar Sua taxa De lotação A adubação nitrogenada Vem acompanhada Do aumento Na taxa De lotação Ah pessoal Varia muito De 5 Até 89 Varia Isso O que que vai Interferir Nessa variação Almoçada Vamos lá Já o outro autor Só para falar O dado do outro autor Professor Corce O professor renomado Na parte de pastagem Cita que A resposta varia De 40 A 70 Quilos De matéria seca Por quilo De N aplicado Então nós temos Uma variação Grande aqui Para essa aqui E uma variação Um pouco menor Para os dados De Corce O que que vai Interferir Na adubação nitrogenada Na produção De quilo De quilo De matéria seca Por quilo De nitrogênio Aplicado no solo Olha lá Uma delas É a espécie Forrageira Moçada Não adianta Você querer botar 300 quilo De N por hectare Na braca Aeromidícola A braca Aeromidícola Tem uma baixa Resposta A adubação Então É no máximo 50 quilo De N por hectare Nós vamos mostrar Isso mais na frente Por que? Porque tem Espécie forrageira Que responda Que tem um potencial Para responder mais E outro potencial Para responder menos Não adianta Jogar 300 quilo De N por hectare Num capim Andropogon Não adianta Jogar 300 quilo De N por hectare Num abraqueira De Cumbis Porque ela não Vai responder Então você vai estar Jogando dinheiro fora Queimando dinheiro E isso você não pode fazer Agora já se você Tem um capim elefante Um pasteio Rotacionado De capim elefante Você pode jogar 300 quilo De N por hectare Porque o capim elefante Vai responder Se você tem um mombasso Um tanzânio Um zúri Se você tem Se você tem um tífton Um coscrois Você pode jogar Até 300 quilo De N por hectare Que vai responder Então a espécie forrageira É fundamental Para a resposta Da adubação nitrogenada Outra coisa É a fonte do nutriente Qual adubo você está utilizando A ureia A sulfato de amônia Também interfere Vai ter maior perda Menor perda Tempo de rebrota Moçada Quando é que você deve fazer A adubação nitrogenada Assim que o boi saiu do pasto Para você maximizar Essa rebrota Você tem os módulos De piquetes O animal entrou no piquete Hoje Ficou um dia Dois dias Três dias Quatro dias Cinco dias Sete dias no piquete Não importa Assim que o animal Saiu do piquete Para o outro piquete Respeitando a altura De entrada E a altura de saída É lógico Você não vai rapar O pasto Senão não vai resolver Nada Você vai entrar Por exemplo Tanzânia O animal entrou com 70 Saiu com 30 Do Tanzânia Saiu do piquete Um Foi piquete Dois Já entra com a adubação Naquele piquete Assim que o animal Saiu do piquete Num dia Dois dias após Já entra com a adubação Nitrogenada Que aí você vai Maximizar A rebrota Com isso Você vai ter Uma melhor eficiência Da adubação Nitrogenada Dose do adubo Aplicado Também Se você aplica Mais adubo Você vai ter Uma resposta maior Menos adubo Então a dose Também interfere Condição climática Se você por exemplo Deu uma chuva E depois Vem o sol Forte E aquela água Está começando A evaporar do solo E você fizer Uma adubação Nitrogenada Nesse momento E essa adubação For com ureia Você vai perder Grande parte Dessa ureia Por volatilização O ideal é o que? Você jogar o adubo A ureia E depois Cair uma chuva Não muito forte Uma chuva Para você evitar Essa perda Por volatilização Porque vai incorporar Um pouco a ureia No solo E aí você vai ter Menos perda Por lixiviação O ideal é você adubar Com solo úmido Ou então Logo após Você adubar Caiu uma chuva Isso se consegue Com irrigação O animal Se o pasto For irrigado Você vai jogar A ureia Depois você vai Ligar a irrigação Que você vai Incorporar um pouco Essa ureia No solo E diminuir A perda Por lixiviação A ferda de irrigação Melhor ainda Estágio O estágio De desenvolvimento Da planta Eu falei A planta Assim que a planta Começar a rebrotar O animal Saiu do pasto A planta Começou a rebrotar Você jogou O nitrogênio Você vai estimular O perfilamento Da produção de folha Então Tem que jogar O adubo Introgenado Para a planta Estiver rebrotando Mas adiante Você planta Se você jogar A adubo Introgenado Num pasto Um pasto Já Eu tenho lá Um pasto Passado Uma macega Você vai jogar Adubo Ali Para que? Você não vai ter Resposta nenhuma Você vai queimar Dinheiro E é lógico Fertilidade Do solo O solo Tem que Estar Com Os seus Libres de alumínio Corrigidos Deve ter feito Uma calagem Já Para corrigir O alumínio Tóxico Para fornecer Cálcio e magnésio Para aumentar A CTC Do solo Para neutralizar O alumínio Tóxico Tem que fornecer O fósforo Para suprimatar A fome Do solo De fósforo Tem que fornecer O potássio Porque se tiver Faltando algum Desses elementos Essenciais Só o nitrogênio Não vai resolver Porque Ah eu joguei O nitrogênio Tudo bem Mas não tem fósforo Então a planta Não vai conseguir Produzir Porque não tem fósforo Tá Olha só Esse trabalho Mostra aqui A eficiência Da adubação nitrogenada Quilo de matéria seca Por quilo de N aplicado Aqui mostrando A dose de nitrogênio Abaixo de 150 quilo De N por hectare Deu uma média De 27 quilos De matéria seca Por quilo de N aplicado E acima de 300 Deu uma média De 21 quilos De matéria seca Por quilo de N aplicado Então Nesse trabalho Desalque aí Variou Variou aí Em torno de A média Foi de 26 quilos De matéria seca Por quilo de N aplicado Tá Estamos falando aqui Que as melhores médias De eficiência De conversão Ficam em torno De 150 quilos De N por hectare E ano Dessas doses aí Pessoal Outra forma Importantíssima De você medir A eficiência Da adubação nitrogenada É a relação Que tem Com a produção De quilo De peso vivo Animal Pela quantidade De quilo De N aplicado Tá Olha só Esse autor aqui Ele fala Que a eficiência De nitrogênio Na produção animal Que essa sigla aqui Eficiência De nitrogênio Na produção animal Pode ser calculada Tá Pela seguinte Fórmula De acordo Com Marta Júnior Pela seguinte Fórmula Quilo de peso Vivo animal Sobre quilo De N aplicado Olha só Em média Nós temos Uma produção De 1.45 Quilos De ganho De peso vivo Por quilo De N aplicado Olha só Vou fazer a conta Pra você Entender O que é isso 1.45 Quilos De ganho De peso vivo Por quilo De N aplicado Isso quer dizer o que Pra cada quilo De N que eu Aplico O animal Ganha 1.45 Quilos De ganho De peso vivo Quanto custa 1 kg De ureia Se eu considerar A tonelada Da ureia 2.500 Reais O quilo Sai 2.50 É isso É só Livedir por mil O quilo Sai 2.50 Uma rouba De boi É 15 kg De carcaça Só que É 30 kg De peso vivo Uma rouba Equivale A 30 kg De peso vivo Se eu pegar Uma rouba De 130 reais O peso vivo O quilo Do peso vivo Sai 4 reais 3.33 Se pra cada Quilo de nitrogênio Aplicado Eu ganho 1.45 Quilo de peso Vivo 1.45 Vezes 4.33 Que é o Reais Com o quilo De peso Vivo Eu tenho Uma receita De 6.30 6.30 Pra cada Quilo De N Aplicado Eu ganho 6.30 Pra cada 1 kg De adubo 1 kg De ureia É 2.50 Então Eu tenho Um lucro De 3.80 Tá Eu tenho Só fazer O ajuste Porque A ureia Ela tem 45% De N Então Na verdade Quando eu estou Colocando 1 kg De ureia Eu não estou Colocando 1 kg De N Então Eu queria Só fazer O ajuste Mas Com certeza Você tem Um lucro Muito grande Aí Nessa parte Se o kg De N Custasse 2.50 Tá Você teria Um lucro De 3.80 Ok Então E o potencial Olha lá O potencial Pode chegar A 3.50 Até 4 reais Por quilo De peso Vivo Por kg De N Aplicado Ou seja Você pode Ter 17 reais E gastar 2.50 Ou mais Um pouquinho Que isso Você tem 15 reais De lucro É isso Que dá Dinheiro Moçada Dá Dinheiro É isso Aí Você aplicar Uma coisa No seu solo E ganhar Em cima Disso Aí É isso Que dá Dinheiro Você jogou Um tiro De N Ganhou 17 reais Gastou 3 reais Vai Ganhar 17 É isso Que dá Dinheiro Moçada Olha só Tá tendo 15 reais De lucro Ok Para o efeito Efeito De manejo Segundo Marta Júnior 48% Dos resultados Enquanto Na faixa De 1.2 A 2.4 Kilo De ganho De peso Vivo Por kg De N Aplicado 30% Acima De 1.8 Ganho De peso Vivo Por kg De N Aplicado E 13% São casas Excelentes Acima De 2.4 Kilo De peso Vivo Por kg De N Aplicado Você tem Que ser Um produtor Excelente Tem que Conseguir Acima Disso Aqui Você vai Ganhar Mais Dinheiro E leite Pessoal Como é Que é a resposta Para cada Kilo De N Aplicado Quantos Kilo De leite Eu produzo A mais Ou Líquido A mais A resposta Pode chegar De 8 Até 15 Kilo De leite Produzido Para cada Kilo De N Aplicado Quanto Que é Um Líquido De leite De 1 Real Se você Gastou 3 Reais Aplicando 1 Kilo De N E ganhou 15 Reais Você ganhou 13 Reais De lucro 13 Reais De lucro Para cada Kilo De N Aplicado Você ganhou Você Produziu Entre 8 E 15 Lit De leite Esse Trabalho Mostra Isso Efeito Do nível De produção De leite Da porcentagem Da utilização Da forragem Na produção De leite Por Kilo De N Aplicado Então aqui É lógico Que quando você Aumenta A utilização Da forragem Você vai Aumentando Você vai Aumentando A produção De leite Para uma vaca De 8 Lit De leite Até uma vaca De 12 Lit De leite Então Variou A resposta Kilo De N Aplicado Por produção De leite Variou Para uma vaca De 10 Lit De leite Uma vaca Produzindo 10 Lit De leite Em diferentes Utilizações Da sua forragem Até 50% De forragem De 50 Até 90% Ou seja O animal Utilizando Ele comendo 50% Da forragem Produzida Até Comendo 90% Da forragem Produzida Uma vaca Produzindo 10 De leite Qual a resposta Kilo De N Aplicado Por produção De leite Olha lá Variou De 9.8 Lit De leite Produzido Por Kilo De N Aplicado Até 17 Lit De leite Por Kilo De N Aplicado De 9 A 17 Para uma vaca De 12 litros Variou De 10 A quase 20 Para uma vaca De 8 litros Variou De 8 Até 15 Considerando Um aumento Só de 25 Kilo De material Seca Por Kilo De N Aplicado A gente sabe Que isso Pode chegar Até 70 80 Kilo De N 80 Kilo De material Seca Por Kilo De N Aplicado Então O potencial É muito maior Tá O que está faltando Para você adubar Por nitrogênio O que está faltando Faz um teste Aduba Você que mexe Com gás de leite Aduba 1 hectare Intensifica 1 hectare Depois intensifica 2 hectares Depois intensifica 3 hectares Eu tenho aula Sobre calagem Está aí disponível Para você Aprende Eu tenho planilha Sobre calagem Eu faço Recomendação De adubação E calagem Para você Um curso Pequenininho Tá Eu faço Planejamento Para você Você quer Eu faço Para você Nas águas Na seca Eu tenho planilhas Que planejam Isso E faz o planejamento Para a seca Para as águas E está faltando Para você adubar Eu tenho planilha Estimulativa De volumoso Para a época das águas Para a época da seca Do ano Está faltando Para você adubar Está vendo que dá dinheiro O negócio O autor Considerou Apenas 25 kg De matéria Seca Por kg De inaplicado Vacas Produzindo Em média 10 kg De leite Seria possível Ter resposta De 9 kg De leite Por kg De inaplicado Até 17 Para cada kg De inaplicado Você pode ter Uma resposta De 10 Até 17 Litros De leite Tá Então Pensa aí Pessoal O nitrogênio É um elemento Essencial O nitrogênio Está ligado Diretamente A proteína bruta E ao crescimento Da planta Então O nitrogênio É um elemento Essencial Ele está ligado Diretamente A porcentagem De proteína bruta E ao crescimento Da planta Tá Então Se você Aduba com nitrogênio O terror De proteína bruta Da planta Aumenta Ai O que que tem Se o terror De proteína bruta Aumenta Você vai ter O maior ganho De peso Do animal Você precisa Suplementar Menos Com proteínado De águas No caso Porque aqui É nas águas Se for Então Você tem Mais Você tem Mais proteína Para o animal Ganhar peso Então Está ligado Diretamente A proteína bruta Da folha Da planta E ao crescimento Da planta Ai O bicho Está comendo Aqui Está Até passando Esse pasto Aqui na altura Que ele deveria Estar comendo Produção De forragem Produção Está faltando Está faltando Até boi Para comer Aqui Esse capinha Está começando A passar Do lombo Do bicho Está passando A forragem O nitrogênio É um nutriente Essencial Para o crescimento Da planta Você quer produzir Quer ter Quer produzir Arrobas Por hectareano Nitrogênio Quer produzir Folha Capineira Para você Suplementar Se os animais Nitrogênio Na capineira O nitrogênio É essencial Para a síntese Proteica Então Precisa ter Proteína A proteína Que vai produzir As folhas Os perfilhos Tem que ter nitrogênio Para produzir Quais são as funções Do nitrogênio Na planta Aumentar A rebrota De plantas Maior aparecimento De folhas Estimular O perfilhamento Maior produção De matéria Seca Para você aumentar A sua taxa De lotação Professor Eu estou assistindo Sua aula Eu quero fazer Uma adubação Como é que eu faço Pessoal Primeiro passo Faz uma análise De solo Manda para mim Eu interpreto Para você Veja o que o seu solo Está precisando Eu cobro baratinho Para fazer isso Eu cobro baratinho Para fazer isso Não vai ser de graça Vou falar para você Que não vai ser de graça Você precisa aprender A valorizar o trabalho Dos outros também A aula é de graça Para você Você pode assistir Essa aula Quantas vezes você quiser Você vai aprender Eu vou te ensinar Tudo que eu sei Sobre adubação Introgenada Tudo que eu sei Estou passando aqui Não vou esconder nada Mas se você quiser Que eu faça um trabalho Para você Que seja um trabalho De recomendação De calagem e adubação Que seja um trabalho De planejamento Da sua fazenda Quantas cabeças Você pode botar por hectare Como é que vai ser O planejamento Na seca Nas águas Eu faço para você Eu tenho ferramentas Para isso Tenho planilhas Para isso Tenho conhecimento Para isso E é barato Pelo impacto Que vai trazer Para a sua fazenda Pela mudança Que vai trazer Para a sua fazenda Tá bom Eu faço para você Tá Investimento Você vai ser pequeno Pensa O que você está fazendo Até hoje O que você fez Até hoje Deu certo Se deu certo Ótimo Se você já é um produtor Bem sucedido Ótimo Mas se você Não é bem sucedido Se você não ganha Dinheiro Com pecuária Ou se você Quer ganhar Mais dinheiro Com pecuária Tenta fazer Uma coisa diferente Tenta Tenho certeza Que você Pagando investimento Pequeno Para mim Fazer um trabalho Para você Tá Você Não vai Ficar Nem mais rico Tá Se você pagar Para mim Esse dinheiro Para mim fazer Para você Uma recomendação De calagem Um planejamento Nutricional Uma recomendação Um cálculo De ração Você Esse dinheiro Que você vai pagar Para mim Esses 500 Esses 200 Isso depende do trabalho Não vai te deixar Mais rico Nem mais pobre Agora Minha recomendação A meu conhecimento Vai deixar Você Mais rico Eu tenho certeza Ok Eu tenho certeza Deficiência Deficiência Do nitrogênio Folhas amareladas Olha lá Pasto Com pouca produção De folha Pouca produção De perfilho Pouca produção De massa Folha amarelada Pasto Com deficiência Do nitrogênio Chegamos ao final Dessa primeira Parte da aula Pessoal Nós vamos falar Tem muita coisa Sobre adubação Nitrogenada Tem mais duas partes Ainda Acompanhe Acompanhe Vai sair rapidinho Assim que publicar Essa aqui Já sai a outra A parte 2 Adubação nitrogenada Sou professor João Gonçalves Neto Sou zootecnista Consultor pecuário Palestrante Este é meu e-mail De contato Jgmzot76 Arroba gmail.com Esse é o canal Portal da pecuária Que está revolucionando A pecuária nacional Através da informação Produtores Que nunca tiveram acesso A uma Assistência técnica Estão tendo Acesso Gratuitamente Pelas minhas Videoaulas Porque isso Não é só uma aula Isso é uma consultoria Todo o meu conhecimento Está sendo passado Para vocês aqui Tá Nosso objetivo Meu objetivo É levar informação De qualidade Ao produto rural Contribuindo assim Com o desenvolvimento Da pecuária Em resumo Quero que você ganhe dinheiro Seja próspero Feliz E abençoado E quem não quer isso Quem não quer ser próspero Quem não quer ser rico Tá Então eu quero isso Para você É isso que eu sempre falo Produtor bem informado É produtor ganha dinheiro Se informe Assista Assista as várias aulas Que eu tenho Sobre vários temas Meu ramo É pecuária É produção de gás de corte Leite Passagem Essa é a minha área Eu sou especialista nisso Especialista em pecuária lucrativa E quero que você tenha Uma pecuária lucrativa Ok Se você gostou do vídeo Se inscreva no nosso canal Compartilhe Para que o maior número de pessoas Tenha acesso a esse material Compartilhe a informação Tá Se você gostou do canal Se você gostou do canal Se inscreva Se você gostou do vídeo Curta Se não gostou também Descurte E fala por que não gostou Vai ser uma forma Uma forma Que você vai estar passando Para mim Uma informação Para que eu possa melhorar Ok Um abraço Como eu sempre falo Sucesso Sempre